A Prefeitura aprovou a reforma administrativa. Com ela, além de plano de carreira e uma série de outros benefícios, todos os servidores terão reajustes de salário que vão de 3% a 100%. O reajuste passa a valer para o salário referente ao mês de junho. Isso significa que ele cairá na sua conta com o reajuste no dia 2 de julho. Mas por que só em julho? Para tirar o reajuste do papel, a Prefeitura precisa respeitar uma questão processual e legislativa em respeito à lei. O trâmite começou no dia 2 de abril, quando a proposta da reforma, com o reajuste, foi enviada à Câmara. No dia 17 de abril, a Câmara aprovou a reforma administrativa. Agora, a Prefeitura dará a sanção ao projeto, que será publicada no Diário Oficial de 2 de maio. Até aí, tudo bem. Só que a lei só pode entrar em vigor um mês após a publicação. Isso significa que o primeiro salário a incorporar o reajuste será o referente ao mês de junho, que será pago pela Prefeitura em 2 de julho. Essa é a única razão para o salário com reajuste começar a cair em julho. Não haverá nenhum atraso e todos passarão a receber seus salários com reajuste na data combinada, 2 de julho. Ah, e antes disso já haverá diferenças. O auxílio transporte e o auxílio alimentação já virão com reajuste em maio. Além disso, o salário de todos os servidores passa a cair sempre no primeiro dia útil de cada mês, a partir de maio. Com diálogo e transparência, vamos melhorando juntos em Itapv. Conte com a Prefeitura. Conte com a Prefeitura. A CIDADE NO BRASIL